Olá amigos e amigas do canal Marcenaria Uma Vez Vale Eu sou o Pedro Cesar Vale E hoje eu vou mostrar para vocês A instalação daquele painel ripado Que eu fiz esses dias aí Que está em um dos últimos vídeos aqui no canal Eu vou deixar o link aqui nos cards Se você não viu esse vídeo Veja ele primeiro Para entender porque da instalação desse painel Ok? Mas eu quero deixar aqui o meu abraço Ao meu amigo Rodrigo Zimmerman Acho que é assim que fala o sobrenome dele É um grande parceiro meu Um excelente marcineiro E eu quero falar para ele que estamos juntos aí Valeu, obrigadão Vamos lá para o vídeo então Então o painel está aqui no chão Já montei ele Com as travessas E com os montantes aqui Ficou assim Agora estou marcando aqui na parede Para fazer a furação E estou usando o nível laser Para Fazer bem certinho No nível aqui mesmo Propriamente dito Só que é muito claro Está muito sol Deixa eu colocar umas placas ali na frente Umas laterais do armário ali Para cortar o sol E só dá para ver o nível bem de pertinho Dá para ver um pouquinho ele ali Então senão eu não consigo marcar Mas já temos marcação aqui Vou marcar todas Furar todas Para daí a gente colocar o painel na parede Marquei três Vamos para os outros seis Então aqui se vocês notaram bem Viram que eu tinha colocado as peças invertidas aqui O rebaixo é para dentro do painel e não para fora Tive que fazer a furação de novo em algumas peças Ainda bem que a marcação que eu fiz na parede não vai dar errado Porque elas estão com a mesma medida Tanto aqui Quanto aqui e o centro ali Então essa parte não vai ter problema Mas eu tinha invertido Eu tinha colocado o rebaixo para a cabeça do parafuso Para fora E ele tem que ficar para o painel Porque o parafuso vai ficar Para fora um tanto assim Então Agora sim Vou conseguir colocar ele na parede Então para acertar a altura do parafuso Eu estou usando um taqueio de 15 milímetros Porque como eu fiz o rebaixo de 3 milímetros Nas peças lá para a cabeça do parafuso Lá ficou na verdade com 14 milímetros Mas estou usando um 15 milímetros Para dar uma margenzinha aqui Caso Para não ficar muito apertado Já vai ser o suficiente Então assim eu regulo todos eles Pelo 15 Então aqui está o painel instalado Ficou desse jeito aqui Eu não mostrei jogando ele na parede Mas é só empurrar para o lado Ficou perfeito Agora vou instalar o armário